Não segue reto ai que é buraco É na esquerda ali Mas acho que vai ser só entregar o bagulho Será? É Será que não vai vir vários mafiosos direito? Não, já foi um puta Clímax Aí é o hospital, lembra? Não, não, aí é o metrô Ali na direita Eu não sei onde é que é esse hospital Ali na frente, cara, você tava literalmente de frente com ele É isso aqui, não é? Não, isso é o metrô Ali na direita Olha reto, você tá vendo? Esse prédio ai Que apagou a luz do isso É porque se falou direita, era frente Não era direito O Leandro é péssimo com direções Percebi É porque era frente, não era direita Era frente, segui pra frente Se eu tivesse falado prédio em frente Olha o Mario 64 Cara, era só falar o prédio em frente O Mario tem prédio? Caralho, quebrei ai agora Não faz nem sentido A gente tá falando de GTA aqui, não tá falando de Mario não Não, meu argumento te destruiu, cara Cadê os prédios do Mario? É só falar, mano, o prédio em frente Aí o cara fala direita, eu olho pra direita Não, aí é o metrô, eu olho pra frente e direita Pô Leandro olhando as luminárias aquele dia Eu não tô jogando o jogo, lembro mais do jogo que tu que tá jogando o jogo Me poupes Porque eu tô focado em jogar Vocês tão só olhando podem memorizar, entendeu? Me poupes 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 Bom episódio Pô, vai ser tudo uma missão só esse episódio, mano Eu acho que o Leandro nem morreu Poupes Não, não morreu É, não, não morreu Já falou muito cedo